É hoje, é hoje, né? Já fiz uma bola. O que é o cara do dia desse moleque? Sabe essa? Tá bom? Este é o canal Super Recanel Vivo, gravando aqui Ricardo Agudo Tem uma partida aí? Mateus e Antônio de Mateus Vivo! Deixe para baixo que o outro da nota aqui, né? E aí, ele vai... Ele vai... Já vai ali Vamos lá, a gente vai cuidar Aí eu coloquei o outro lado Não é ótimo que a gente vai ser mais óbvio Aí ele não volta pra pegar Eu não vou ficar mais louco Não, pode... Ah, o Gui é bom Mais na hora Vou ver se foi bom Que eu vou parar para o dia Que eu desce a chumelar Viu, Dan? Está falsificado Rocha Que obrigada Não, não, não. Olha, ficou bom. Hã? Não, não. Não, não, não. É a mesma coisa que você vai, a gente vai um. Eu não vou ficar com um espaço aqui. Não, 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 não. Não, 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 tá aqui, né? Então, eu não esqueço. Vamos lá. É ótimo. Vai, vai. Não, não é assim, mas eu só também vou deixar aqui na pedra. O que é que é isso? Olha lá, pregá-lo. Olha, uma hora. Pegá-lo pra ele. Pegá-lo pra ele. E ele te dá pra ele. Fomei. Fomei. Fomei na hora. 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 Olha que não tá boa imagem, hein? Olha que não tá boa imagem, hein? Olha aí, vai cair. Vai que não tá boa imagem. Vai que não tá boa imagem. Ah, não, meu filho tava aqui até minha mãe. Ah, é o canal que não viu a cara da Alvifa do Brasil. Agora, tu tá no parque de Mateus? Eu tô no meio, tu tá no parque de Céria. Mateus é doido, meu irmão. Alvifa do Brasil. Eu vou bater, eu dei, eu dei, eu dei. Só que a gente vai... O homem tá ali batido aqui hoje. Tu vai da câmera, hein? Não vai dar calma, Matheus. Não se mata o gato, Matheus. Não vai dar patinho, Matheus. Não vai dar calmação, não vai dar calmação. Não vai dar calmação, não vai dar calmação.